Música É batalha do calo, ninguém peita gangue, o que vocês querem? Sangue É batalha do calo, ninguém peita gangue, o que vocês querem? Sangue É sangue hispano, mas você não é um vampiro doidão É vampiro, mas eu sei que você não bebe sangue de menstruação Você é um sangue, mas você é um moroso Aqui é mais um calo, não foi seu gato, tu mandou o outro Eu sou o MC noidão, mas eu sou o MC noidão Eu sou o MC noidão, eu sou o que você tá ligado, eu me faço uma menstruação Chego pro lado, tá ligado, eu tô travando, é minha primeira vez Mas eu tô aqui, tá ligado, você não é melhor, porque eu sou o MC Sai daqui mano, você não falou informação Cada equipe foi pro torto, você falou que ia beber o sangue da minha menstruação Sai daqui, não mano, é que você não pensa em si Eu não te convidei pra isso, então você tá aqui, eu canso o teu filho Eu sou o MC noidão Eu começo antes do bicho chegar, mas você tá ligado, quando eu começo a rir, eu não vou parar Vou relaxar, tá ligado, mano, não tenho o que falar Eu me mando, tranquilo, tá ligado, não, vou me desesperar Você começa antes do bicho começar Eu te mato antes do bicho acabar Enquanto isso o jogo vai virar Eu sei que a vida vai recomeçar Você fala demais, mas eu sei que nada você faz Enquanto isso você fala que anda pra frente, mas depois anda pra trás Yo, yo, dois passam pra frente, um pouco pra trás Se for pesado, eu sei que o sacai Yo, tô me travando, mas eu continuo, tá ligado, que você não me satisfaz Yo, ei, não tenho o que falar Verdade, você tá tremendo na base Ei, o papo e o rato, mano, tá ligado Aqui, aqui é a caixa de casa E a nossa própria casa Saba de palma pro Zerentinho A pessoa tá louca que tem até saci Então vamos pra votação, mano Isso aqui, nós é sincero, é só um que ganha E o outro Começou aqui na jogadora Marta 1 a 0, jogadora Marta Terminou, começa Mal no lugar, o DJ Valei pra vocês treinar o treco, né, mano? Eu sou o vampiro, doidão Começo antes do beat, tá ligado Porque eu quero te ver no caixão Sabe que eu sou pesadão Eu não tô mais travando o irmão Para com a sua ilusão Chego pesado Quando eu já fiz o plano Você vai estar no caixão Eu não paro com a ilusão Você tá ligado, mano? Hoje você sai do meu plano Eu não paro com a ilusão Porque a gente cresce Quando pensa nos meus sonhos Penso no meu sonho Tá ligado? Você tá iludido Na batalha você sai putido Quando isso você acha que é meu amigo Mas na batalha é todo mundo É inimigo Eu não paro com a ilusão Tá ligado? Porra, essa é minha vida Não tem que parar de parar Porque você não aguenta Tá ligado? Também tem ferida Tem um ferido, mano Mas você sabe Hoje é um conto ao tempo Mas depois dessa batalha Essa ferida pode morar Mano, vai ter muito tempo Vai ser muito hype, mano Mas você não entende Essa frase E essa curativa, mano Você não vai Pura nem por você Usar uma casa Eu não uso operativo Eu uso sim A palestasia Me ajuda A mulher não Tá ligado? Eu sou o mentor Chego bolado Pesado E mostro pra você Que eu sou o MC terror Isso é o top Mas é uma verdade Sem estado patológico MC do top Você é doença É o estado Sou sono fisiológico Sono fisiológico Mas você não entende Aqui você não impera Cai daqui Porque é a sua verdade Mano Só que tem sono A minha verdade não perda Pelos do direito Tá ligado? É isso mesmo Quando eu tava estudando Em vez de estar na droga Vendendo Tá ligado? O papel do reador E a última Eu chego em fundo Eu não julgo mano Quem vende Porque é assim Você tá ligado Mano Também Com o mesmo Também tem o fim Eu não julgo mano Porque eu não entende É tipo Aristocracia Eu não julgo Quem vende Traga Porque na verdade Não tem meritocracia Sério Vamos pra votação Vamos pra votação Mas bagulho Tá doidão Começou aqui No vampiro doidão Vamos aqui É Saci aqui Tá muito louco É saci moderno Tá ligado Tá de box Vamos ver Quem acha que O mais criativo Do segundo round Foi o vampiro doidão Faz barulho Quem acha que A mais criativa Do segundo round Foi a Jogadora Marta Faz barulho Jogadora Marta Próxima fase Dois a zero Mano Toma de papo O vampiro doidão Aí Vampiro doidão Toma Você patasminha Aí Tio Até o próximo round Tá grátis Tio 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 Obrigado.